Esse baixo Atenção Três pedras Três pedras Atenção Três é meu Irmão da vida alma Tudo aquilo que você aprendeu foi em prática agora Aquela suavidade Três é meu Já foi mó atenção no irmão Três é meu Três é meu Atenção Um Dois Três Dois Um Vasco Dois Amém. 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 Só eu e você. Só eu e você e o Jorge. Foi. Amém. 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 Além da irene, cilindro demais. Sim. Mais um indo. Quem sente? Trinta e nove Trinta e nove Tchaninha vai começar Um, dois Até a... A introdução Eu e você tocando, os demais entram depois Só eu e você, Marcelinho Atenção Vou contar Dois é meu Olha a contagem, você já vê a velocidade Um, dois Atenção Amém. Eu e você, só... ...foi. Amém. 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 Amém.